A Rúbia Consulado Querida Não tô entendendo nada Choque, choque, choque Nelly Hoje aplaude e canta, santa Que é do nosso lado, vai passar Vida, miscola! A era, vem essa magia O Eldorado de Alexo Garcia E novamente aquele show de bateria Hoje aplaude e canta, santa Que é do nosso lado, vai passar Vida, da era, vem essa magia O Eldorado de Alexo Garcia E novamente aquele show de bateria Mas hoje, hoje a minha escola Vem contar o fato novo da história De um cara e meu Deus Que aqui viveu em suas glórias Chegou a terra sem algum lugar igual Nunca viu um pedacinho de terra Perdido no sul do Brasil Corpo João Gariões E seus segredos conheceu Brilhando o caminho do Beaveru Descobri o império de final Não perdi passagem Por essa viagem Vem busca de prata e coro Que está fantasia Caia na folia Vermelho e branco é meu tesouro Não perdi passagem Por essa viagem Vem busca de prata e coro Que está fantasia Caia na folia Vermelho e branco é meu tesouro Largos, palácios, jardins Liquezas, povo, processão Ligas e terras distantes Que adoram o sol Santuário sagrado Cidade perdida Hoje a consulado Mostra na avenida Pode aplaudir e cantar Que a consulado vai passar Vamos chegar Luta era a festa magia O Eldorado de Alenço Garcia E novamente aquele show de bateria Pode aplaudir e cantar, chamar Que a consulado vai passar Luta era a festa magia O Eldorado de Alenço Garcia E novamente aquele show de bateria Mas hoje Hoje a minha escola vem contar Luta é a consulado Novo da história E no praíbe eu não deu Que aqui viveu E sua chave Chegou a terra sem mal No lugar igual Nunca vi Um pedacinho de terra Perdiu No sul do Brasil O que chocaram E seus segredos conheceu Vendo o caminho Do pé a peru Que é sobre o império de final Que de passagem Por essa viagem Vendo o escar de prata e ouro Que sua fantasia Caia na folia Vermelho e branco É Deus e Zouro Porque de passagem Começa a viagem Vendo o escar de prata e ouro Que sua fantasia Caia na folia Vermelho e branco Vermelho e branco É Deus e Zouro Vamos falar se o jardim Que maravilha E terça O povo ancestral Ligas de terras distantes Que adoravam o sol Santuário sagrado Cidade perdida Hoje a minha é do seu lado Hoje a nossa na avenida Mostra na avenida Pode aplaudir Canta samba Que a do seu lado Vai passar Nunca era festa magia O andorado Já deixou a ceia E novamente Aquele show de bateria Pode aplaudir Pode aplaudir Canta samba Que a do seu lado Vai passar Nunca era festa magia O andorado Já deixou o Garcia E novamente Aquele show de bateria E a bateria Medeira de ouro Fique em poder Que a do seu lado Pode aplaudir Que a do seu lado Abena E aspira